municípios aqui do norte de Araguaia, repassando dinheiro para fazer asfalto, fazer calçada, para fazer sistema de abastecimento de água, diversas ações dentro do município, além de algumas autorizações para iniciar obras em algumas MTs importantes aqui da região. E a cereja do bolo, acho que a grande obra esperada pelo Araguaia, foi dada hoje aqui a ordem de serviço para iniciar as obras já com a construtora, com contrato assinado, com recurso em conta, dinheiro em conta, para começar e terminar esse hospital regional do Araguaia, aqui na cidade de Contrasta. Agora a gente perguntou, o senhor falou aí que os 140 municípios, o senhor tem convênios? Hoje todos os municípios de Mato Grosso têm convênios, repasse de máquinas, equipamentos, aduelas, lâmpadas de LED. O estado de Mato Grosso vai ser o único estado no Brasil que vai ter todos os seus municípios com lâmpada de LED, 100% com LED, que é um grande programa de segurança pública, que é uma rua escura, uma praça escura, ela torna-se insegura. Então o governo fez esse programa, estamos comprando, está chegando, estamos entregando para os municípios e até o final do ano vai estar 100% instalado em todos os municípios de Mato Grosso. O senhor falou em segurança pública, como é que está a questão do concurso, que é só atuar a posse para reforçar a segurança pública? Segurança pública, o governo contratou a Universidade Federal de Mato Grosso para fazer esse concurso. Ela que conduz o concurso, não é o governo que conduz o concurso. Tem alguns problemas, normalmente quem perde sempre reclama, tem algumas coisas que são totalmente improcedentes, mas isso está lá na esfera do judiciário, a Universidade conduzindo isso. Mas não tenha dúvida, o concurso vai sair, vamos chamar mais gente para colocar, para melhorar ainda mais a segurança pública no estado de Mato Grosso. É uma realidade, está aí as obras. A Constituição já está com a hora de serviço, já fez a limpeza, colocou placa e vai começar as obras. Nas próximas semanas aí, eu tenho um período para fazer essa mobilização, contratar gente na região, talvez eu tenha que trazer gente de fora, para começar efetivamente o desempenho, mas nas próximas semanas, seguramente a obra estará estatal. A agricultura familiar, com o Fresa, é hoje uma das maiores cidades da agricultura familiar. O senhor projeta para daqui para frente, eu sei que o senhor tem dado reforço a essa questão. Qual a situação da Emparé hoje, como é que está, governador? Olha, a agricultura familiar não se faz com a Emparé. Se fosse com a Emparé, estaria resolvido o problema há décadas, né? Porque a Emparé existe há décadas e a agricultura familiar não tinha dinheiro para nada. Nos últimos três anos, o governo de Mato Grosso investiu 350 milhões de reais na agricultura familiar. muda macros, equipamentos, muda, resfriador de leite, equipamentos, calcário, não acende investimento. Nunca na história da agricultura familiar teve tanto investimento como nós fizemos nesses três anos e meio. A Emparé tem sua importância? Tem, mas tem que melhorar muito o desempenho dos técnicos, da logística, da forma de trabalhar e de atuar, para que realmente a gente não gaste dinheiro só dentro do governo e esse recurso não chegue lá na ponta para o cidadão. Melhorando, vai ter mais investimento na Emparé, vai ter até hoje mais gente. Mas do jeito que sempre esteve e não está tão bom, porque eu acho que não está tão bom, mas nós estamos fazendo investimento direto com as prefeituras, na ponta, para chegar no cidadão e não ficar só no meio, na máquina pública. Mauro Mendes é candidato à rejeição? É uma decisão que eu tomo até o limite das convenções. Prefeito!